Jesus Jesus, quero lhe dizer Jesus, quero lhe dizer Que estou aqui pra ficar Oh, Pai, prometo a Ti Não vou mais fingir te amar Sim, eu quero mais te ouvir Te servir, te seguir Eu prometo, eu farei Oh, Pai, muito mais Sim, Jesus, eu quero voltar Senhor, agora é real Viver na Sua presença Pra sempre louvar Se louvar Te exaltar Te adorar Oh, Pai Jesus Me aceite outra vez Só mais uma vez Pra ficar Oh, Pai Não vou mais te usar De frente brincar Nunca mais Sim, eu quero mais Te ouvir Te servir Te servir Te servir Te servir Eu prometo Eu farei Oh, Pai Oh, Pai Muito mais Sim, Jesus Sim, Jesus Eu quero voltar Te exaltar Te exaltar Te adorar Te adorar Oh, Pai Oh, Pai Oh, Pai Oh, Pai Oh, Pai Te exaltar, te adorar Oh, Pai